Olá, indos e valentinas! Como estamos? Bom, hoje é um vídeo que comentei na foto de nossa pobre menina rica cristal beiçudo Kylie Jenner que eu estaria fazendo este vídeo reagindo a Kylie Kendall gravando um vídeo juntas. Um momento de irmãs, né? Eu me preparei da seguinte forma. Eu ainda não assisti o vídeo. Vou assistir pela primeira vez aqui com você. Mas eu vim preparado, tá? Porque trouxe o meu belo pano para passar o quê? Para a Kylie. Também trouxe o meu belo sal. Sal da Estônia. Como eu sou precavido e eu sei que vai faltar sal em um dado momento. Temos aqui também sal grosso. Também tem o sal fino. Salt. Aqui tem sal importado. Às vezes ajuda a equilibrar ali as coisas. Porque a gente sabe que... Kendall Jenner. Cristal pernudo sem sal. Vela de Chernobyl. Sem sal, Jenner. Se você está chegando aqui agora e não me conhece, muito prazer e boa sorte. Eu sou o Breno Moreiru. Seu sommelier de tretas gringas de tutupão. E aqui, nesse canal, a gente fala muito de Kardashian. As Kardashian aqui nesse canal são o seguinte. Kardashian é religião e eu fui cruado padre. Eu sou Kardashian-tólico e espero que você também seja. Não estou blasfemando! Estou só fazendo uma piada. Humor e piadas? Se inscreva. E deixe o seu like. Novamente, se você chegou aqui pela primeira vez, boa sorte. Mas também me siga no Instagram e no Twitter, que também é arroba Breno Moreiru. E até no TikTok. E sim, me sigam no TikTok também. Vamos começar então? Vamos, né? A gente sabe que as irmãs não dão ponto sem nó. Lógico que elas iam fazer esse vídeo da Kylie bebendo e fazendo a maquiagem. Por quê? A sem sal lançou uma bebida. Eu não vou dar palco pra isso, mas enfim, né? O bom é que elas estão entregando o entretenimento pra uns e o ganha-pão de outros. E tuto papo. Como eu não assisti o vídeo, eu vou colocar o vídeo com legenda aqui. Porque não tem como eu ficar traduzindo em tempo real, né, gente? É querer demais de moar. Tem quantos minutos? Nó! 16 minutos! Espero que a Kylie apareça bastante. Gente, a Malu tá ali viajando no sol. Ai, que filha linda! A Kylie está esperando pela irmã dela sem sal. Pra quem assistiu o vídeo dos podres, eu mencionei lá que a Kendall tem fama de ser atrasada pros desfiles. Mas aparentemente não é só pros desfiles, né? Pra eventos com a família, ela também se atrasa. Consistência, né? Eu gosto de consistência. É isso aí. Poder. Ai, Kylie, você tá tão linda. É por isso que eu tô assistindo. Ups! É tão bom ela tá de máscara, né? Tampou boa parte do rosto. Coloca a máscara! Coloca a máscara! Nojenta. Nossa, corajosa. Isso eu tenho que aplaudir. Tomar direto da garrafa. Gente, será que é de manhã? Kylie? A Kylie tá parecendo a Kika, né? Um shot. Quem que é a Hannah? Deve ser a assistente da sem sal. Ai, o cachorro novo da Kylie! Nossa, eu tava esperando esse vídeo há tanto tempo. Ai, gente, eu tenho uma amiga aqui que tem um cachorro desse. É um galgo. O da Kylie é o italiano, mas essa amiga me falou que são três. Tem o italiano, o espanhol e o outro maior ainda. Ai, eu acho que o cachorro cinza é tão lindo. Que aguarrosa é essa? Não, Kylie, se eu fosse você, tomava mais. Você vai precisar de bastante sorte. Carregando o entretenimento desse vídeo nas costas, né? Upsi! Ah, é o copo que é rosa. Gente, elas tomam o trem. Elas tomam a tequila pura. Gente, a melhor coisa é cheiro de cachorro na mão. Vai lavar a mão suas porcas! Credo! Álcool não limpa a mão, não. Elimina as bactérias. Obrigada, Kendall, por se juntar a mim. Claro. Coragem, Kylie. Vai ter que carregar bastante esse vídeo. E, gente, eu ia fazer o reagindo ao da Kourtney. Ai, gente, a Kourtney é muito pangua. Ela fala... Ela tem a voz da pressão baixa. Gente, é isso! Será que falta sal na Kendall porque ela tem a pressão baixa? Essa resposta aqui que ela já deu pra Kylie já é um forte sinal. Isso não é preconceito aos pressão baixers. Não é isso que eu quis dizer. Mas, às vezes, é um sintoma da Kendall. E a falta de sal justifica. Ah, a tradução. Então, pensei na ideia, pois já temos a nossa maquilhagem de dia. Ai, gente, eu ia ser muito amigo da Kylie. Eu gosto do povo que conversa pegando quando você tem intimidade. Ai, a Kylie também. Ups! Ah, vai ser uma maquiagem de transição. De noite pro dia. Já foram cinco shots de tequila? E ela tem começando a gravar. Coragem. Ah, ninguém quer saber. Ah, qual que é a história? No auto-escola. Ensino médio. Realmente, né? Tem que ter muita autoconfiança mesmo. Pra ser você, né? Carregar tantos podres nas costas. Ai, gente, vou passar. Ah, eu também não sei o que aconteceu. Mas, ah... Ah, assistiu o vídeo. Isso aqui é outro vídeo. Ai, gente, a Kylie tá chorando. Ai, gente, a Kylie é muito mãe. Daqui a pouco eu tô chorando. Ah, tá. Tá falando da Kylie. Ai, gente, a Kylie é tão linda. Qual será que é o ascendente da Kylie? Olha, Capricórnio. A voz dela me irrita. Adianta, minha filha. Ai, gente, esses clipes é muito lindo. É a primeira vez que você tá vendo esses clipes? Ai, gente, a Kylie é muito linda. É que ela não fica muito fofa com os dois aqui? Tudo pra mim. Upsi. Ai, não faz. Difícil você tentar, né? Se dispor a fazer alguma coisa bem. Que nem desfilar, que é o seu trabalho. O título lá de modelo mais bem paga do mundo. E nem pra isso você desfila direito. Ai, elas têm sardinhas iguais. Claro, né? Essas são irmãs. Ah, é a maquiagem do dia pra noite. Eu gosto da Kylie de cabelão preto. Fica parecendo a blogueirinha, né? Ó, agora eu tô entendendo os stories da Kylie no dia que ela gravou esse vídeo. Eu tava tão ansioso pra sair esse vídeo. Porque eu sabia que eu ia ter que fazer eu reagindo, né? Ai, sai daqui, propaganda. Sexto shot. Nossa, aqui não é nojinha. Que chata. A bicha não entende nada de maquiagem. Dá pra ver, né? No vídeo da Vogue que ela fez. Pode clicar aqui pra você assistir lá. Ai, ela sai igual a cenoura. Ô, gente. A Malu tá ali, ó, pegando um quadradinho de sol. Deixa eu gravar aqui pra você ver. Olha que nena. Pegando o solzinho dela. A filha, filha, que filha. Ai, que filha linda. Meu Deus do céu. Linda, né? Ai. Essa tem um excesso de sal, né? Não tem nem o que discutir aqui. A cara de pangua. A maquiadora, a dona de um império. De maquiagem. A carinha da Kylie. Olha o desânimo da outra. E vamos de sal. Não faz isso com a Kylie, não. Olha, a classe da Kylie. Tá horroroso. Não é porque eu não gosto de você, não. Minha chinelada que já passou da fase do vermelho e tá só o hematoma agora. Você não é desleixada? Nem precisa perguntar pra Kylie, não. Eu já te digo. Você é desleixada. Olha, gente, você desfila. Bicha. Ah, ela é a mais bem paga. Ela é a mais bem paga por quê? Porque ela tem uma gente chamada Kris Jenner. Além de fechar muitos jobs pra filha, a Kris Jenner sabe fazer manchete, né? Aqui é o exemplo perfeito de quantidade não é qualidade. Kylie realmente nunca é desleixada. Aliás, é desleixada sim. Por quê? Nos vídeos de Photoshop... Calma que vem aí. O vídeo vai ser sobre os erros de Photoshop das Kardashian. Não, tem que ter paciência, né? Com essa pentelha. Ai, gente, a Kylie é tão empresária. Upsi. Ah, tá. Se ela vai fazer o roxo, a Kylie vai fazer o amarelo. Gente, que menina... Que menina idiota. Não, gente, eu não gosto de a gente assim, não. Gente idiota que faz umas brincadeiras sem graça. Verdade, Kylie. Você tá assim, ó. Deixa eu tampar meu sovaco, que eu não quero mostrar meu sovaco na internet, não. Você tá aqui, ó, Kylie. Upsi. O que é tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Eu não tenho que me... Nó, que menina sonsa. Sete shots. Meu Deus, a Kylie é muito... Eu amei o delineado amarelo. Aí a Kylie disse, Eu assisti o seu vídeo da Vogue. E aí a tradução é, Era o seu vídeo Pokémon do YouTube? Tudo bom. Gente, o amor das irmãs cega, né? Imagina um YouTube da Kindle. Ai, por que... Minha filha, ela é preguiçosa, desleixada. Nem o trabalho dela não faz direito. Você acha que ela vai animar de sentar e gravar? O trabalhão que é fazer isso que eu tô fazendo aqui? Pode parecer até descontraído do jeito que eu tô fazendo, porque é mesmo. Mas a gravação, gente, é 1% de todo o trabalho. No dia da Mega Marca, eu fiquei 15 horas na frente do computador sentado. 8 trabalhando. Sim, é uma novidade que eu vou contar no vlog. Se o vlog já não tiver saído... Não vai sair, porque esse vídeo vai sair primeiro. E depois, tive que passar mais 7 horas na frente do... Não tem pra ficar sem sal, não. Não, isso é cute. Isso é cute. Olha pra mim. Tá cute, Kylie. Super cute. Uhum. Isso é de um silica? Nossa, ela não tem a disposição pra falar um sim. Uhum. 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 E aí, eu vou fazer a sua foto. E aí, eu vou fazer a sua foto. E aí, eu vou fazer a sua foto. Eu amo você, 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 eu amo você. Ai, a Kylie é tão afetuosa, né? Ai, eu te amo muito, eu te amo muito. Me dá um beijo. Nenhum te ama, irmã? Cheers. And my sister forever? Uhum. And I just told me a lot of money. Olha. Além de ser sem sal, ela também é fria, né? Claro. Não acho que a pessoa tem que ficar falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo, porque gasta. Mas sentiu o trauma de nossa pobre menina rica crescer o bem surdo, Kylie Jenner. É por isso que a Kylie merece carregar o título de pobre menina rica. Porque ela não ouviu da irmã. Ah, mas tá bem, né? A irmã que você tem. Se quer, trouxa, Kylie, é você de querer esperar muito uma irmã dessa. Ai, o anúncio. Ô, gente, que absurdo, né? A Kylie monetizar o canal dela. Ô, gente, Kylie. Mas agora eu entendi. Capricorniana, né? Ó. A mão fechada. Opsi. O que que essa xixeleta que falou que a maquiagem da Kendall tá melhor que a da Kylie? Essa pessoa não merece crédito na vida. Se for a Maguire, que é a assistente da Kylie, o desemprego vem aí. Já prepara a carteira CLT aí. Agora, se for assistente da Kendall, essa tá precisando do emprego, né, tadinha. Vou deixar iludida manter o emprego dela. Vou deixar. A amiga... Ah, gente, a amiga da Kendall. Ai, Mama Cris. A Kylie é linda, né? Gente, a Mama Cris lá. A Kylie Passando os treinos Do lado da Mama Kris Te amo, meninas Oi, mãe, tudo bom? Gente, a Kendall levou dois socos no oi A Kylie também, mas enfim Estou aqui pra falar mal da Aqui não tem isso E esse aqui é pra passar Aqui tem excesso disso Kylie, que batom é esse? Não é uma idiota Estou igual ao meme da Joelma Kendall Kylie Kendall Kylie Vocês perceberam o tanto que a Kylie é amorosa E a sem sal nenhum Eu também Tipo assim, ok Se você não é confortável em dizer eu te amo Mas nem o eu também E ela só abraça a Kylie pra aparecer na câmera Não é implicância Vocês estão vendo aqui, ó Não, gente, a Kylie tá igual uma palhaça Gente, esse batom Azul Ah tá, isso é a sombra Meu Deus, que menina idiota Não, que meninas A gente não aprova esses comportamentos de destruir coisa, não Coisa de gente mimada, né Que acha que é dono de tudo Ai, quebrou, repõe Tem dinheiro pra comprar mais Eu vou deixar o mais E a sinal de tudo É Não sei de você Você está ficando aqui Eu estou ficando aqui Eu estou ficando aqui Eu estou ficando aqui E aí Você vai ficar muito seco Então eu vou fazer um grande Você vai ficar muito seco Eu vou tomar um pouco É a coisa mais divertida É a coisa mais divertida É a coisa mais divertida É bastante divertida Eu amo vocês vocês, vocês te ajudam a nos acompanhar E a gente te acompanha Nua! Se você gostou, deixa aí o seu like Se inscreva no canal Não, não gostei não O da Chloe foi muito superior Por que será, né? Tinha excesso disso aqui Não, Kylie Nem ter você no vídeo salvou Uma palhaçada A Kendall é uma palhaça Não quero ofender os palhaços A Kendall é sem sal, né? Esse título é dela E vai continuar sendo dela Até o dia que ela ter sal Spoiler, nunca Se você é fã da sem sal Comenta aí por que Me fala um talento dela Pra gente discutir aí nos comentários Discutir não de bater boca, não De conversar mesmo Aí o povo fica assim Ai, Breno, faz parte 2 Ô, gente Aquele vídeo tomou tanto carisma de mim Tipo assim, eu fiquei tão afetado Eu fiquei até com a cara vermelha Me segue lá no Instagram Arroba Breno Moreiro E no Twitter e no TikTok também Por favor E te espero no próximo vídeo Neném Tchau 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 Obrigado.